Depois de ter sido condenada no ano passado a reformar e adequar 27 feiras e mercados da capital, a Prefeitura de São Luís teve um alívio com um novo prazo que foi dado pela Justiça para o início das obras. A nova data começa a contar a partir de janeiro do ano que vem. Foi o que afirmou a juíza da primeira vara da Fazenda Pública da capital. Recebemos aqui uma comunicação do tribunal estendendo o prazo de cumprimento desta sentença para janeiro de 2017, ou seja, janeiro do próximo ano. Em quase todas as feiras a situação é a mesma. Não há padronização, estruturas como telhados e piso precisam de repados, a parte elétrica não garante proteção à integridade física das pessoas, O risco de choques ou outros acidentes existe. Os boxes não funcionam como deveriam. Na opinião dos frequentadores, os espaços precisam de reformas e mais atenção por parte do poder público. A questão da limpeza é importante, né? E dar condições para as pessoas frequentarem com higiene também. De acordo com o vice-presidente da feira do bairro São Francisco, uma das que a conservação é melhor, tudo o que foi feito no espaço foi por obra dos próprios feirantes. Fazendo de tudo, com nossos esforços, tá entendendo? E vemos reformando alguns boxes, tá entendendo? O piso. A lista de feiras e mercados para serem reformados é formada pelas feiras da Vila Bacanga, Vila Isabel, Anjo da Guarda, Vila Embratel, São Francisco, Praia Grande, Macaúba, Bairro de Fátima, Bom Jesus, Coroadinho, Tirirical, Ipensão Cristóvão, Vicente Fialho, Olho d'Água, Angelim, Cruzeiro do Anil, Anil, Santa Cruz, Vila Palmeira, Santo Antônio, Liberdade, Monte Castelo, João Paulo, Furquilha, Coab, Coatraque e Mercado Central. Destas, as únicas reformadas foram a do Anil, Coab e Liberdade. A da Vila Palmeira está em obras. A sentença para a reforma das feiras é de 2012. Foi confirmada em abril de 2015, mas em outubro o prazo para a conclusão foi ampliado.